Então vamos começar essa quinta-feira com uma notícia bombástica, foi anunciado no servidor de teste um novo personagem SS E eu fiz o vídeo na quarta-feira, a noite ou foi terça-feira, falando de 5 possíveis personagens e sim, o que a maioria achou que poderia ser o próximo SS aqui em Sangseya estavam certos Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nagsangseya Awakening, porque nesse vídeo nós vamos conferir a Persephone, a rainha da colheita, como que vai ser as suas skills Vamos na verdade teorizar um tiquinho, porque é tanta informação para variar, que tem nas skills dos personagens aqui de Sangseya, que ficou confuso E como que vai ser a história dela, essas coisas, nós iremos descobrir Obviamente o design dela vai ser diferente, como está aqui, porque até mesmo acredito que ela deva usar uma foice, como que está lá no easter egg do servidor chinês Beleza? Então vou apresentar para vocês agora as informações das notas de atualização, saiu aqui, essas duas imagens Com as informações da Persephone, novo SS lutador, rainha Persephone E aqui está as outras informações também, caso vocês consigam dar zoom aí, quiserem traduzir, beleza? Porque a tradução ficou estranha e obviamente essa tradução aqui, ela se não me engano é feita do chinês para o inglês E a gente está fazendo do inglês para o português, então, né? Aquela saladinha toda, né galera? Então eu vou apresentar aqui para vocês o que está nas skills dela, como que ficou traduzido O que que eu entendi, se vocês entenderam diferente também, é só comentar aí embaixo, vou deixar seu lembrar No comentário fixado também, essa tradução Pelo menos dá para a gente imaginar o que que ela poderá ser, mas obviamente vai ficar confuso, tá galera? Então vamos para a sua skill base Rainha Persephone, rainha da colheita, ataque geral, que deve ser o ataque básico, né? Tem 100%, ou seja, tem probabilidade de INSS, é Zika, né? Que deve ter que upar o ataque básico aí, talvez para o level 5, espero que não Tem 100% de chance de plantar uma semente do submundo dentro do caça-inimigo No caça-inimigo a gente deve só colocar como inimigo, alvo, tá? Causando 50% de ataque de atenção plena Eu acho que é somente 50% de ataque, talvez, físico Vamos traduzir aqui, 50% de ataque físico Mais 4% do seu PV máximo Ou seja, ela vai pegar a vibe do Aldeba Divino Quanto mais pontos de vida ela tiver, mais dano ela vai causar Isso é muito bom, né? Você causar uma personagem de PV é muito bom Isso mostra que ela vai ser tanker também As sementes armazenadas no corpo do gladiador, que deve ser o alvo, né? Registram todos os danos subsequentes Vocês entenderam? Todo dano que o inimigo, ah, eu coloquei lá no Thanatos Todo dano que o Thanatos causar vai ser armazenado Vai ser armazenado Tipo o cano de dragão marinho Armazenado aí no triângulo, beleza Até 90% da vida ultimáxima do alvo Então eu coloquei lá no Thanatos Ele poderá armazenar dano igual até 90% do seu PV Então se o Thanatos tem 200 mil de pontos de vida Ele poderá armazenar até 180 mil de dano, né? A gente vai tentar entender o que a gente poderá fazer com isso daí As sementes não são purificadas, tá? Hiper é a chique E duram até o final da luta E o mesmo herói só pode ser plantado uma vez Então ela vai dar ataque base em alguém E ela vai marcar esse alvo, né? Essa unidade, né? Que é como fica traduzido aqui pra PTBR Então essa aí é a segunda skill Ela só marca alguém, ok? Agora vamos pra segunda skill Ativamento da colheita música Mas eu acredito que não deve ter nada a ver com o faraó, tá? Só o nome mesmo Que onda fantasma após o dano a todos os inimigos 140% de força de ataque adicional Então aqui deve ser 140% de dano cósmico Mais 6% de dano equivalente ao PV da Persephone, tá? Ao mesmo tempo canta uma música da colheita do submundo Que todo lutador inimigo Embrotamente de semente Que deve ser Estão com a semente, tá certo? Tem uma probabilidade de 100% Outro skill com probabilidade, misericórdia Espero que não seja level 5 Pra ser 100% É crescimento selvagem Deve ser alguma coisa a ver com a semente aqui Tem sido crescimento de semente Não purificada e singularidade do submundo Aqui não ficou confuso Semente do submundo Aqui a gente vai ver o efeito da semente Uma semente existente do submundo Causará dano real ao dano total registrado Durante o gladiador parasitado Se derrotado Ele plantará uma nova semente no submundo O que que eu entendi aqui Que vocês puderam ver que tá bem confuso Ataque base Ela planta semente a alguém Segundo ataque Ela vai estourar aquele dano armazenado em inimigos Então Orfeu Tanatos Tem grandes chances de dar zika Aqui Os maiores causadores de danos Atacantes em área Serão os melhores autos da Persephone Pra isso ela tem que ser rápida também Pra ela marcar a semente em alguém E ela vai ser muito boa novamente Com duplo turno Com quem? Artemis, né? Principalmente Porque ela vai poder plantar duas sementes em alguém Mas temos o CR do XU-MM também, né? E se ela for rápida Talvez dá pra você cosmar o XU-MM de lua nova Speed, né? Só pra combar com ela Que isso aqui vai ser muito forte Ah, o inimigo tem o Tanatos em Orfeu Plantas duas sementes Na segunda rodada Eu dou meu ataque em área E estouro eles Obviamente são Alguns alvos Assim que a Persephone Pode rebentar Um Por exemplo Um Radamantes Né? Agora personagens Que poderá flopar um tiquinho mais Sei lá Talvez um Shura Talvez um Um Doku, né? Que o Doku não causa Tanto dano assim Então Ou até um Shiryu Divino, né? Embora o Shiryu Divino Fique com o Infinitos PV Mais um pouco de Infinito, né? A gente vai ter que ver Porque tudo depende do dano Que o inimigo vai causar Se o inimigo não causa Grande dano assim E lembrando, né? Ela pode ser controlada, né? Sempre tem o controle aí também Então, cara Por enquanto Tá bem interessante Mas limitada aí A Os combinhos de duplo turno Que Obviamente Vai aumentar a efetividade dela Mas não necessariamente A gente achava Qual bafo Que iria brilhar com a Artemis Iria brilhar com o Shun MM Lá no chinês E a galera Não está usando, né? Porque ela tem mais coisas Do que isso Vamos continuar aqui Ah, cadê aqui Meu bloco de notas Ó, vamos aqui Para o primeiro Passivo dela, né? Ela tem dois ativos E dois passivos É Tudo ressuscitado Ó Ela vai criar Uma espécie de fantasma Ó Ela tem essa skill aqui Que não está traduzida Tá? Zou, Jing, Junkie, Jou Tem level Não L140 E um Han Yang Mais Então Não deu para entender Mas deve ser aquele mais Aquela abinha mais Que fica Nos personagens Que a gente fica aqui Ó Cadê? Tá vendo esse mais? Deve ser o mais Que não foi traduzido Tá? Mas vamos lá Continuando aqui Vamos para o primeiro passivo Dela É Fantasma está perto Depois de todos Os companheiros da equipe Incluindo invocações Deve ser convocação De dano único Não excederá 20% Da sua própria vida Não, ok? Faltou um ponto aqui Deixa eu só Voltar aqui Ó Fantasma está por perto Depois de todos Os companheiros da equipe Então parece que ela vai invocar Alguma coisa Ou pode ser Tipo A alma do cano Não conta como personagem Mas enfim Mas aqui fala Que está incluindo convocação Ó O dano único Não excederá 20% De sua própria vida Então Esse fantasma Parece que ele vai ter Uma vida X Não sei quantos Ele não poderá causar dano Acima de 20% Então se o fantasma Tem É É 100 mil pontos de vida Ele não vai poder Bater mais de 20 mil de dano Mais da parte de dano Será suportado Pelo submundo Além disso Cada um dano Após o fantasma Gerará uma camada Começa com 10% De escudo Escudo para realizar Uma ação Para virar e acionar Até 5 vezes Em uma única Rodada grande Fica um pouquinho Confuso Mas esse fantasma Que ela invoca Parece que ele Poderá causar dano Talvez seja 20% da vida Da Persephone Tá Eu acho que ele pode Ter a vida da Persephone Enfim Ou ele vai ser Tipo O do cano de gêmeos Ele não é alvo Ele não conta Como personagem em jogo Ele está lá E ele vai sempre Causar 20% Do dano Da Persephone Depois que todo mundo Atacar Parece que ele vai ser O sétimo personagem Atacar E ele também Vai gerar escudo Em todo mundo Depois que apanha Igual é o Xun MM Então Pelo que eu entendi Além disso Cada um dano Após o fantasma Gerará uma camada Ou pode ser assim No turno da Persephone Ela invoca o fantasma Igual o cano de gêmeos Aí ela invocou o fantasma E todo mundo E todo mundo que jogar Depois da Persephone Sofre dano Vai gerar escudinho Então se você tem Um inimigo Que tem um personagem Mais rápido Tipo um cano Por exemplo Aí não Não ativa escudo Talvez Tá Então É isso que eu entendi Aqui Se você entendeu Diferente Deixe aí nos comentários Beleza E vamos agora Para a última Passiva dela Mas antes Não esqueça De deixar aquela moral Com o seu like Sua inscrição Se possível Compartilhar E comentar aí Se você tá hypado Com a Persephone Você gostou Da mecânica dela Lembrando que aqui É do servidor de teste Ainda tem a versão Do duelo sagrado E a versão do Banner A versão final dela Então pode sofrer Alterações Se ela tiver roubado demais Ou Ruizinha demais A sua mecânica Mas essa passiva aqui Eu gostei Porque protege Os seus aliados Sem causar dano Então isso aí É muito bom Você fazer uns efeitos Sem gastar energia É Decaimento A sua última skill Quando a rainha Está presente No final de cada Grande turno Deve ser rodada Todos os combatentes Inimigos Perdem 10% De sua saúde Máxima Talvez deva ser 2% Por level Então level 5 Dá 10 A quantidade total De saúde perdida Por um único Inimigo Não excederá 50% De saúde Original da rainha Porque tipo assim Se a Persephone Ela tiver Mil pontos de vida Ela vai causar 100 mil de dano Em todo mundo Só que Se você tem Um inimigo Uma unidade flop Igual a minha Normalmente tem aí Na média De 120 150% Vai passar Esse 100 mil De dano dela Da metade Dos pontos de vida Dos meus inimigos Mas isso normalmente Não deve acontecer Mas Sei lá A PVE Que você está pegando Vaquinha De PVE Pegando os inimigos Mais forte Enfim E tem o lance Do Hags Também Que o Hags Ele tira 30% Da vida total Do inimigo Mas eu acho Que a Persephone Ela não deva ter Tanto PV Assim Para anular 50% Mas enfim Eles colocaram O limite Aqui Por algum motivo Então vamos lá A quantidade total De saúde perdida Por um único guerreiro Não excederá 50% Superior Que o superior Deve ser O máximo O limite superior De saúde perdida Não será Recuperado Devido a Ressurreição E privação Então aqui O limite superior De saúde perdida Não será recuperado Devido a Ressurreição E privação Então ele está falando Aqui Agora eu fiquei confuso Se o inimigo For revivido Ele vai perder Esses 10% Permanente Eu acho Que deve ser Permanente E privação O que é privação Não sei se é proteção Ou poderia ser cura Seria legal Se ele tirasse 10% Do PV Permanentemente Do inimigo Então ele recuperasse Mas ele não teria Mais os 100% Do seu PV Teria 10% Seria uma mecânica Legal Vamos ver Se isso vai ficar Efetivo Na sua versão final A vida perdida Será convertida Para o limite superior De saúde da rainha Top né Aqui mostra Que ela vai Recuperar Os pontos de vida Ah não Ficou roubado O valor total Transformado Não excederá 200% Do limite De saúde original Da rainha Até o final Da batalha Talvez possa ter Aquela regrinha De virar shield Também Igual ao albáfrica Se o dano Que ele recuperar Com o seu revive Ele ganha em shield Talvez Pode ter essa informação Ela vai ganhar 100% de shield Não vai recuperar A vida Vai recuperar shield E pode ser até Mais interessante Recuperar shield Quando você usa cura Aí ela só ganha shield E é isso Mas ela pode ganhar Vida extra Igual ao Hags Ele usa o eclipse E ganha Vida extra Então excede Pode acontecer Com isso aqui também Aqui o excesso do PV É convertido em PV máximo Não podendo exceder 80% Do original Pode acontecer Isso aqui com A Persephone No geral Eu gostei demais Dando um resumão Aqui pra vocês Ataque base Ela planta uma semente Vai causar um dano Provavelmente flop Segundo ataque Ela vai dar Um ataque em área E todo mundo Que tiver com semente Vai Vai sofrer um dano Herto Igual o dano Que ele causou Anteriormente na luta A Persephone Vai ser uma personagem A gente vai causar Como PV Então ela vai ser Bem tanque Não dá pra saber ainda A speed dela A terceira skill Não entendi muito bem Mas ela parece Que vai causar um dano Extra Meio flop De 20% Da vida máxima E vai gerar Algum shield Para o seu time Não sei em qual momento Que ela vai gerar Aqui Aparentemente Depois que a Persephone Atacar E pra finalizar Temos aqui A última Que ela vai roubar 10% da vida De todos os inimigos Roubar E não tirar Roubar Quer dizer que ela vai Recuperar Essa vida Que ela causou Então ela Não vai precisar Tanto de curandeiro Assim Então cara Ficou muito Muito interessante Mesmo Eu gostei Demais Só temos que ver Se a mecânica De plantar A semente Vai ser lenta Ou não Mas a sobrevivência Dela E o suporte Que ela dá Para o seu time Passivamente Aparentemente Está muito bom Já que ela não Gasta energia Com isso Pois são passivos E aí Comenta o que vocês acharam Da Persephone Vocês curtiram ela Ou não Comenta aí Como vocês acharam A mecânica dela Se vocês gostaram Que lançassem Um personagem Que não é da obra Original também Comenta aí Que eu vou abrir Inclusive Uma enquete Lá na aba Comunidade Do canal Se você não foi notificado Acesse aí o canal Entre na aba Comunidade E participar lá Votando Beleza Que posteriormente Eu posso Trazer No vídeo Quando sair uma Gameplay dela O que a galera Achou Ou no Nemplay Responde Ou no vídeo De segunda-feira Enfim Beleza Então eu vou ficando por aqui Para mais vídeos Vocês estão ligados Vai ter alguns Dicas nos cards Esse aí na tela Valeu e fui Tchau